Música Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer uma maquiagem de carnaval pra vocês Olha que maquiagem diferente Lindo, né? Eu tô me inspirando muito nas cores Tô de cabelinho preto, né? Eu não cortei meu cabelo, tá gente? Eu não estou morena Apesar que ia ficar bonitinho, eu acho, né? Mas não curto, eu não tô preparada pra cortar meu cabelo ainda Mas coloquei a peruca preta porque o olho tá bem colorido E eu achei que ficou bem legal o preto com essas cores flúor Achei que combinou bem porque daí destacou bem, né? E se vocês quiserem aprender a fazer essa maquiagem bem diferente, bem carregada É só acompanhar o vídeo até o final, viu? Se você gostou, clique em gostei, favorite o vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal Eu já apliquei o Jumbo branco Por toda a pálpebra Espalha bem com o dedo Embaixo também Aí eu vou usar um pincel bem fininho Que é do kit de 32 pincéis réplica da MAC Pra marcar o côncavo O côncavo que é o Clear crease, né? Da maquiagem Só com sombra preta, viu? Eu tô usando a sombra preta da paleta de 120 cores Versão A E aí Depois disso eu vou usar a sombra flor da Mirandor amarela Número 15 Vou aplicar com o dedo Aqui Em cima e embaixo já Essas sombras são bem pigmentadas Dá pra brincar bem O carnaval agora fica Um espetáculo De cores Aí eu vou usar a sombra rosa da Mirandor Eu perdi a etiqueta dela Mas eu vou ver o número no site e falo pra vocês, tá? Eu deixo escrito aqui embaixo no box de informações Que coisa, hein? Dá uma misturadinha de leve com o amarelo Embaixo já vou passar também Embaixo já vou passar também Parece que vai ficar uma droga, né? Mas fica bom Tem que ter fé Ah tá Agora eu vou usar a sombra roxa Também da Mirandor Flour também Número 14 Número 14 Vou usar um pincel esponjinha Pra fazer o acabamento aqui Com o roxinho Ficar fininho Igual desse lado E embaixo Tem que sujar Pega um pincel bem fofinho Pra tirar o excessinho aqui Que você acha que não vai precisar Em cima eu usei Um glitter holográfico Que é prata e brilha de todas as cores Número 34 Esse é pigmento importado, viu gente? Consegue em sites que vendam Produtos importados Vou aplicar aqui Bem Pode aplicar em cima da sombra Mas não vai grudar, né? Deixa bonitinho aqui em cima Diferente Um iluminador bem Iluminador Delineador Delineador O delineador, gente Pra fazer detalhes fininhos Assim É melhor o caneta Ou o líquido Que tem a pontinha caneta O enjã É mais difícil Porque ele é mais grosso Aí é complicado Dar acabamento Embaixo É só fazer Não tem segredo Você tem que ir só Desenhando os cílios E aí Os meus cocôs de mosca. Fica tão bonitinho, tão bonitinho. Então, e assim também fica bonito, né? Sem os cocôs de mosca aqui, né? Mas eu fiz de um lado, então vou fazer do outro. Máscara de cílios. Vou passar a máscara só pra dizer, né? Que depois eu vou colocar um cílio bem discreto. É que essa sombra pinta o set, né? Então, tem que... Aqui ficou um pouco mais de roxo do que o lado de cá. Tirar assim. Bonitinho, né? Bonitinho. Tá, agora eu vou aplicar uns cílios. Exageradamente exagerados. Gente, eu achei esse cílio na internet. Eu fiquei quase minha vida inteira atrás de um cílio desse. E agora ele chegou, ele nem é assim tão lindo, maravilhoso quanto eu achei que fosse. É lindo, maravilhoso, mas... Ele é meio reto, assim. Pra frente, não sei. Eu achei que ele fosse mais, sabe? Talvez é outro modelo. Que, por sinal, eu também não achei. Esse aqui já foi difícil de achar e eu fiquei muito feliz quando chegou. Então, vou passar uma cola para os cílios. Deixar secar um pouco. A minha sobrancelha eu fiz com o lápis universal para as sobrancelhas da Miriam D'Or. O blush que eu estou usando é o blush Duo 4 da Miriam D'Or também. O batom. É um batom bem clarinho. Bem clarinho. Vou deixar o nome aqui embaixo no box de informações pra vocês. O batom tem que ser bem light, né, gente? Porque a maquiagem tá um pouquinho carregada, sabe? Mas pouca coisa, né? Coisa bem discreta, assim, que dá pra usar. Sei lá, pra trabalhar de dia. Bem discreta. Vou colocar a minha peruca. Enquanto isso. Pra peruca tem que fazer uma touca, né, gente? Aquele negócio que faz assim, que puxa o cabelo pra um lado, cabelo pro outro. Mas como é só pra foto, eu vou colocar. Com o meu coquinho atrás, assim, mesmo. Essa peruca eu comprei num evento de beleza, gente. Também tem na internet pra vender. Vocês têm que pesquisar. Ela tem o fecho aqui atrás. Vou fechar ela. Fica tão engraçadinho, né? Faz tempo que eu não uso minha peruca. Pediram pra fazer uma maquiagem de Cleópatra. Eu acho tão lindo, mas eu não tenho a peruca da Cleópatra. Aí vai ficar estranho eu, ruiva, né, com a maquiagem da Cleópatra. Não sei. Talvez eu faça. E essa peruca aqui é Chanel. A Cleópatra não usava Chanel, né? Não sei se era Chanel o corte dela. Era liso, assim. Até no ombro. Que bonitinho, né? Cabelo pretinho. Agora vamos colar o cilhão. Deve ter secado já esse aqui. É, gente, dá pra, né, se disfarçar bem, né, no carnaval, se for assim. De peruca, com ciro de pena, gigantesco. Uma maquiagem drag queen. Lindo, maravilhoso. Ai. Eu fiz uma maquiagem tão clarinha, né, no vídeo de antes. Mas... Vocês falaram até que ficou bonitinho. Mas não adianta. Eu gosto de maquiagem pesada. Uma maquiagem dessa... É tudo pra mim. Acho lindo, lindo, lindo. Lindo demais. E é isso. Falei muita bobeira hoje, né? Muita bobagem. Estou pronta pra pular carnaval. Chique demais. Chique de doer. Espero que vocês tenham gostado, viu? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.